Em homenagem a nossa Fefe, essa árvore floriu em abundância e beleza. Para homenagear nossa Feitinha Cadofa, que sempre fará parte da chácara ninônica e da sua história. Junto com o nosso Lobão de Natal. O Lobo, o Lobo, o Lobo de Natal, o Lobo Natalino, o Lobo Graveteiro. Pegou o gravetinho para se exibir, estava com saudade de aparecer na câmera. O Lobo mimado, o Lobo acostumado, os holofotes. De repente a gente fica um mês de detox, um mês afastado de e-mail, de internet, de canal, de Facebook, de Instagram. Deu o Lobão ficar apreensivo. Gosto de aparecer, gosto de receber elogios da minha forma física, das minhas guelras, da minha coleção de gravetos. Então pessoal, esse foi um mês bem complicado aí. Eu realmente não estava conseguindo gravar nada. Não estava com ânimo para gravar, para falar, para mostrar nada. Tipo, falei, é melhor eu ficar na moita, do que fazer algo que eu não quero. Nós estamos voltando aos poucos. Aqui na chácara ninônica. Retomando a rotina dos vídeos. Em breve, novidades quentes aqui, no pedaço. E fiquem agora com a pose lobótica do Lobão de Natal. Uma esfinge canina. Polaqueiro! Você é feito de aço. Hoje não é o dia do polaqueiro, hoje é o dia do lobão de Natal. Beleza pessoal? Esse vídeo aqui, para dizer que a gente está tudo bem aqui conosco, apesar dos pesares, né? Não preciso explicar. Mas, essa não foi a primeira paulada que a gente leva. E seguimos aqui na luta. Olha o espreguiçamento do lobo. Coisa linda. Ai, que lobão dengoso. Ai, que lobão dengoso. Com o gravetinho do lobão, olha só. Ele é um bebê. É um bebezinho. Um lobão de Natal. Está chegando o Natal. Está chegando o Natal. E esse lobão fica faceiro. Ele fica dominante. Ele fica se achando. Você vai deixar eu jogar o graveto? Ou não vai? Não vai? Ai, ai, ai. Deixa eu jogar o graveto, lobão. Deixa eu jogar o graveto, lobão. Deixa eu jogar o graveto. Deixa eu jogar o graveto, lobão. Deixa eu jogar o graveto. Ó, ó, a caixa, ó. Ó, que bonito. Vai jogar, vai pegar o graveto lá. O lobo. O lobo. O lobo de Natal. O lobo natalino. O lobo vagabundo. O lobo natalino. Obrigado.